A BMW Group apresentou pela primeira vez o iX, utilitário esportivo baseado em uma nova plataforma modular desenvolvida pela fabricante alemã e concebida para a mobilidade puramente elétrica. O modelo entrará em produção na fábrica da BMW Group, em Dingolfink, a partir do segundo semestre de 2021, como o carro-chefe das novas tecnologias do BMW Group. O BMW X aproveita as últimas inovações nas áreas de eletrificação, direção autônoma e conectividade para oferecer uma experiência de mobilidade que coloque as pessoas mais do que nunca no centro. Por isso, o projeto está sendo desenvolvido de dentro para fora. O modelo foi criado para proporcionar qualidade de vida e bem-estar aos motoristas, passageiros e pedestres. O design exterior é claro e minimalista. Seu interior oferece soluções inovadoras para usar o tempo durante uma viagem, além de proporcionar relaxamento, segurança e uma nova forma de luxo no processo. A quinta geração da tecnologia BMW eDrive chega ao mercado com dois motores elétricos mais potentes, com menores tempos de recarga e avançadas baterias de alta tensão, os quais garantem uma eficiência excepcional aos veículos da marca. A unidade de potência desenvolvida pelo BMW Group será fabricada de forma sustentável, sem o uso de matérias-primas raras. Pelos cálculos mais recentes, desenvolverá uma potência máxima de mais de 370 kW, ou o equivalente a 500 cv. Isso será suficiente para impulsionar o BMW iX de 0 a 100 km por hora em menos de 5 segundos. Ao mesmo tempo, o objetivo claro do veículo é registrar um valor de consumo de energia excepcionalmente baixo para seu segmento de menos de 21 kWh por 100 km no ciclo de teste WLTP. A capacidade de energia de 100 kWh deve permitir que a bateria de alta tensão de última geração oferece ao veículo autonomia de mais de 600 km no ciclo WLTP. A nova tecnologia de carregamento permite o carregamento rápido com até 200 kW. Desta forma, a bateria pode ser carregada de 10% a 80% de sua capacidade total em menos de 40 minutos. Desta forma, em apenas 10 minutos, o veículo receberá energia suficiente para aumentar a autonomia do carro em mais de 120 km. O novo SAV 100% elétrico tem previsão de chegar ao mercado global no final de 2021.